Toda a velha história, o Pai, exaltando sua vitória Jesus e eu, vamos chegar ao vento e para as ondas que isso vai acalmar E vamos caminhar agora Jesus e eu, Jesus e eu Vamos cantar por todo o caminho da glória Caminhar com o canto da bela história O Pai, exaltando sua vitória Jesus e eu, vamos chegar ao vento e para as ondas que isso vai acalmar E vamos caminhar agora Jesus e eu Jesus e eu Jesus e eu Jesus e eu